e precisa controlar um monte de matérias-primas que são bastante mais complicadas. Tudo isso existe e pode ser feito. Precisa aumentar a frequência do controle de processo. Aqui uma imagem da infraestrutura laboratorial da Infibra. Bom, que problemas mais a gente vê? Nós víamos o problema da durabilidade dos produtos, hoje nós achamos que a durabilidade é maior que 20 anos, que é o que está na norma NBR 155765 como mínimo. As telhas de amianto duram significativamente mais do que isso, mas está dentro de um valor compatível. Achamos que para a telha de PVA isso é muito superado, essa questão da durabilidade não é mais preocupante. O problema de fissura de borda é um problema muito difícil de resolver, nós temos várias ideias, até hoje não conseguimos, tentamos muitas coisas na fábrica, muita coisa no laboratório, mas ela tem uma particularidade, ela não causa nenhum problema para o usuário, porque não vai vazar. Só que o usuário não leva a telha, ele olha a telha no monte e fala, essa telha está fissurada na borda, ela não vai vazar. Isso é absolutamente irrelevante. É um problema de percepção. Aqui tem mais fotos, nós temos um doutorado andando nesse tema e não tem sido fácil para resolver. Bom, um dos problemas que nós temos é a influência do cimento. A indústria cimenteira tem mudado a composição do cimento para baixar a pegada de CO2, investindo, misturando no cimento escória de alto forno e cinza volante. Esses cimentos têm maior tendência à fissuração. Isso tem crescido e esse tem sido um problema em muitas regiões, não existem cimentos mais adequados para o fibro de cimento. Queria mostrar um pouco aqui a questão do custo. Matéria-prima fica mais cara, vai consumir mais energia e uma coisa que eu acho que é muito particular da fibra de PVA é a volatilidade do preço. Tanto o petróleo, quanto o demanda, quanto o câmbio. O PVA, ele é usado para fazer tela de computador, para fazer fármacos, para fazer produtos solúveis, para fazer tecido. E o setor que paga menos é a parte de fibra e cimento. É onde o produto não tem o seu maior valor. Então, dependendo da demanda, o preço oscila. Aqui tem um gráfico das compras feitas pela Infibra do preço da fibra chinesa, que é uma fibra de mais baixa qualidade. A China e o Japão são as duas únicas fontes de fibra de PVA para que se possa fazer fibra de cimento. Existem outras fibras de PVA que são solúveis dentro do cimento e que a gente não pode misturar na conta. Isso aqui é um dado das compras da Kunarai japonesa. Para vocês terem uma ideia, a oscilação das fibras é na faixa de 50% nesse período de tempo. Essa oscilação não é repassada para os preços, naturalmente. Eu acho que o preço oscila do produto final, mas não chega a oscilar tanto. Nós acreditamos, pelos dados que a USP tem, que o custo é superior ao custo do cimento amianto. Achávamos que era 30% no passado, a fibra estava a 4 mil, quase 5 mil dólares a tonelada. Hoje, talvez dê para operar com 10 a 20%, dependendo do domínio que o fabricante tem do processo, da máquina que ele tem e dos insumos que ele consegue. Nem todas as fibras têm o mesmo preço. Achamos que o preço do telhado vai subir um pouquinho. O que é mais crítico, ao nosso ver, é a disponibilidade de fibras. A gente fez um levantamento, boa parte dos fabricantes de fibra, quando eles vêm ao Brasil, visitam a USP, falam com a gente, visitam os nossos parceiros. Nós conhecemos quase todo mundo no mercado. O nosso levantamento é que existe por volta de 70 mil toneladas de capacidade por ano no mundo. Além disso, nós temos as 9.500 toneladas por ano que a Bratelite faz de fibra PP, que é quase exclusivamente para seu uso próprio. A demanda provável de fibra de IPVA no Brasil, a gente fez uma conta baseando no consumo de fibra de cimento, no teor de fibra, que é o teor mais comum, varia um pouco em função do tamanho do vão da telha, não é uma coisa constante. Nós achamos que a demanda varia entre 30 a 40 mil toneladas por ano. Substituir o amianto no Brasil, imediatamente precisamos dessa oferta de fibra, sendo que o mercado mundial não tem essa quantidade. A nossa avaliação é que o preço vai subir significativamente. A fibra não é fabricada no Brasil, exceto o PP. E o PP somente a Bratelite usa. Eu diria assim, a USP, nós não temos tecnologia no nosso grupo para usar o PP e não conseguirmos desenvolver. A demanda, então, do Brasil é essa, 40, 50% da capacidade instalada. Essa é a pergunta, essa é a nossa resposta. Dá para substituir. Tem tecnologia, tem. Ela é confiável, é. Ela pode ser produzida no Brasil, está sendo produzida no Brasil. Vem com algumas implicações. Tirei isso de um paper, antes de saber que o doutor René Mendes estaria aqui na última audiência, num paper dele do Caderno de Saúde Pública, e ele recomenda naquele paper um estabelecimento de um prazo, mecanismos fiscais, incentivos às empresas e um programa de treinamento de trabalhadores. Eu acho que prazo é razoável. Não é factível banir o amianto amanhã sem que isso cause uma interrupção ou uma subida enorme de preço da fabricação de telha. E é uma quantidade enorme de telha. Então, a gente acha que tem que ter um tempo para ajuste da cadeia produtiva. Não só no Brasil. Precisa ter um programa de aprendizagem para os trabalhadores. Achamos que o preço vai subir e que o mercado vai diminuir. A experiência mundial mostra que quando o amianto é banido, o mercado de fibra e cimento encolhe um pouco. Em alguns países encolheu muito, na Alemanha. Não tem nenhuma fábrica operando mais. Em outros países encolheu menos. Essas são as conclusões. Dá para substituir. A durabilidade cai um pouquinho, não é nenhuma tragédia, é perfeitamente convivível. Exige conversão de fábricas, exige criação de novas fábricas fora do Brasil para fazer o PVA. Até onde a gente sabe, não temos matéria-prima para fazer o PVA no Brasil. E a gente acredita, a USP sempre defendeu isso, a nossa transição precisa ser planejada, precisa de um prazo de ajuste e precisa dar apoio a trabalhadores e empresas. Queria agradecer novamente a atenção. Doutor Guizzi. Eu gostaria, se fosse possível, porque a Brasilite junto com a Eternite, antigamente, elas parecem que estavam muito próximas de dominação desse mercado. Aí a Israelite entrou depois, enfim. Mas, com a mudança de tecnologia da telha Brasilite, houve uma mudança no preço que acabou tirando ela do mercado? Como que o senhor vê isso? Eu não sou economista, mas eu sei somar. E a gente sabe o que tem numa telha. A margem da Brasilite deve ter sido muito baixa nesse período. É um grupo, Sangoban é um grupo com bastante musculatura. E eu acho que eles têm um preço, um custo menor relativamente. Eles operam, eles têm a sua própria fábrica de fibra. Eles desenvolveram uma tecnologia que só eles dominam e, em escala, que eles dominam no mundo. Em qualquer mercado, até onde eu consigo entender, o preço é dado por quem produz mais. E o outro segue. Na minha opinião, o preço... Não saberia se o preço subiu, todo mundo subiu junto, mas, talvez, o mercado de fibra, cimento ou amianto não tenha por que vender mais barato do que a Brasilite. Se me permite, Silêncio? Eu dei uma olhadinha rápida aqui e vi que uma telha da Eternite de 2,13 por 1,10 por 6 milímetros está R$ 42,00. E uma telha Brasilite, com essa nova tecnologia, de 2,44 por 1,10 por 6 milímetros está R$ 38,90. Portanto, ela está mais barata no mercado do que a telha de cimento ou amianto. Acho que você pegou... Eu peguei agora. Eu digo assim, mas eu acho que isso é possível. Eu não conheço estrutura de preço. Olhando para os preços das matérias-primas que a gente tem, olhando para a formulação, o custo do cimento ou amianto é maior. Entre custo e preço, tem uma longa viagem. E eu não consigo acompanhar essa viagem. É interessante. Agradeço a participação do Dr. Wanderlei John. E vamos prosseguir para encerrar esse período matutino. Ouvindo agora o Dr. Luiz Gonzaga de Melo Beluso, professor titular de economia. Aí sim teremos um economista na tribuna. Já tivemos outros. E que foi indicado pela Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibro-Cimento para estar aqui conosco prestando esclarecimento sobre a matéria. Ministro Marco Aurélio, é um prazer e uma ótima lembrança estar aqui diante de Vossa Excelência para fazer essa exposição. E pena que nossos encontros tenham sido tão raros nos últimos tempos. para discutir, inclusive, a situação dos nossos times de futebol. Pois é. Não estamos bem. Não estamos bem. Não. Não vamos insistir nesse ponto. Mas eu queria concentrar a minha exposição em três questões. A questão da substituição, das possibilidades de substituição. Aliás, o doutor Wanderlei, que me antecedeu, já tocou no ponto e tocou competentemente, eu quero dizer. Em segundo lugar, o problema do custo. Porque a minha incumbência aqui é falar das questões econômicas. Em terceiro lugar, falar de um ponto que não foi tocado aqui, mas que os economistas, em geral, também descuram, que é das chamadas externalidades negativas de um processo industrial. As externalidades negativas, quer dizer, os efeitos que, na verdade, extravasam para a sociedade e para a economia e que não são percebidos no nível microeconômico. E, no caso do amianto, as externalidades negativas produzidas ou geradas pelo processo produtivo são muito importantes. E elas dizem respeito aos gastos da saúde, ao uso alternativo de recursos e, finalmente, aos efeitos que são produzidos difusamente na sociedade. Essa ideia de externalidades negativas, eu quero dizer, foi formulada inicialmente por um economista ortodoxo chamado Alfred Marshall, que, apesar de ortodoxo, era muito preocupado com os efeitos dos processos industriais. Ele tem um livro notável chamado Industry and Trade, Indústria e Comércio. e Marshall, que era um homem que dedicou sua vida a essa militância pela relação saudável entre a economia, sociedade e a boa vida dos cidadãos. Vou começar com a questão da substituição. Como já foi mencionado aqui, a substituição do amianto por outras fibras é perfeitamente factível. E ela apresenta muitas vantagens, como, por exemplo, descongelar o progresso tecnológico. Acabei de ver uma exposição aqui em que isso é demonstrado cabalmente. Você descongela o progresso tecnológico. Ou seja, a ideia de que a substituição implique em novos investimentos, os processos produtivos, eu não vou mencioná-los, o PVA, o PP, estão disponíveis. A tecnologia é perfeitamente dominável, não há nenhuma dificuldade em dominá-las. O problema é estritamente econômico. Estritamente econômico. Por quê? Porque eu estou falando do processo produtivo da fibra. Por que que é estritamente econômico? Acabou de ser dado um exemplo aqui. A fibra produzida com PVA, o custo é de 38 reais por telha. Da outra telha, 42. Qual é a diferença? Por que a diferença? A diferença é por causa do monopólio. não há nada em economia, nada em economia que esteja determinado naturalmente. A economia capitalista não é uma economia natural. Os preços não são naturais. Os preços são formados no mercado pela ação dos agentes que têm posições distintas. E, nesse caso, claramente, a diferença de preço nasce de uma posição monopolista. E essa posição monopolista se estende ao fato de que a empresa tem a mina. a empresa tem a mina. Então, portanto, ela desfruta não só de uma posição monopolista, desfruta, como eu disse agora para a minha querida Ana Lúcia, minha ex-aluna, que foi brilhante aluna. Imaginei anteriormente, não quis veicular. É, mencionei que também incorpora a renda da mina, que é uma coisa, é um componente parecido que nasce da renda da terra, nasce da propriedade, não nasce de nenhum tipo de exploração, nasce dos custos naturais da exploração. Então, a questão da privatização, da, perdão, da substituição, questão da substituição, é, do meu ponto de vista, como já foi exposto aqui, de uma forma decente, defensiva, porém decente, questão da substituição, não vai envolver de maneira nenhuma um aumento permanente dos custos. Aliás, se nós acreditamos que a introdução nas novas fibras vai gerar progresso tecnológico, vai gerar inovação, etc., é perfeitamente factível que isso ocorra num tempo razoável. A segunda questão diz respeito ao custo, e eu vou ser muito, muito econômico, não é, na menção desse, desse aspecto da questão. O, digamos, no caso da cobertura com telhas CRFS, cimento reforçado com frios sintéticos, não é, os valores chegam, fazendo um cálculo pessimista, os valores chegam para a composição de um telhado, estou pensando na composição de um telhado, a 41, vírgula 40 reais o metro quadrado, por uma diferença com a telha de amianto que custa 40 reais, que custaria, não é, a construção do telhado custaria 40 reais simplesmente, a diferença é ridícula. se nós compararmos com outros com outros tipos, com a cerâmica, concreto, aço, nós vamos ver que a diferença é muito pequena. Então, essa questão da substituição e do custo não deve afetar qualquer decisão a respeito do banimento ou não. eu não estou aqui, estou aqui para informar, não é, esse, informar o Supremo e não para, na verdade, advogar nada. Estou aqui para informar e eu fiz uma pesquisa séria, não é, para, na verdade, dar sustentação e dar apoio a uma eventual decisão do Supremo. Então, a diferença de custo, se nós fizermos de uma maneira mais geral, vai chegar a 3,5% apenas. Diferença de custo a 3,5% apenas. A pergunta que eu faço é a seguinte, os riscos que estão implícitos no uso do amianto justificam que se impeça o banimento por conta de uma diferença de 3,5%, porque os riscos são reais. Eu ouvi todos aqui com muita atenção, inclusive o nosso querido representante do sindicato, e todos eles colocaram a questão assim, é, mas há outros produtos que também fazem mal. Então, esse é o raciocínio, não é, esse é o raciocínio estranho, não é, ou outros que vieram aqui disseram, não, mas afinal de contas tem outros produtos que prejudicam mais, que matam mais. Aí eu começo a me lembrar, começo a somar a minha consciência, não é, é uma afirmação que eu vi outro dia num jornal de grande circulação, não é, que a ditadura brasileira foi branda porque matou pouco, já a Argentina foi meio severa porque matou bastante. e eu acho estranho, estranhíssimo esse tipo de argumento, não é, eu fico pasmo e queria colocar isso na perspectiva, meus senhores, do que acontece, o que aconteceu no mundo, não é, a partir da revolução industrial, não é, então vou projetar a discussão para o nível histórico e social mais importante, a partir da revolução industrial foi a luta permanente dos trabalhadores no sentido da defesa, primeiro, da redução da jornada de trabalho, segundo, da proteção contra, na verdade, os incidentes e os males da indústria, da utilização de matérias-primas que eram danosas à saúde, se vocês lerem, vou citar um autor aqui, que hoje não é muito bem visto, mas que fez um estudo completo e profundo das condições de trabalho no século XIX, num capítulo do Capital chamado A Jornada de Trabalho, em que ele mostra a luta dos trabalhadores na defesa da incolumidade física e moral, mental, que isso foi uma luta da humanidade, foi conquistado mais pela social-democracia e pelos regimes democráticos do que pelos regimes totalitários, que é a proteção do trabalho, do trabalhador e do seu direito à saúde, à boa vida e à incolumidade moral. Então, nós temos que colocar essa questão, senhor ministro, do meu ponto de vista, dentro do espírito da Constituição brasileira de 1988. Qual é o espírito da Constituição cidadã? Como eu disse o meu mestre, Ulisses Guimarães, era de proteger o cidadão contra qualquer dano que possa ser imputado à sua cidadania vulnerável, inclusive, garantindo as normas do Estado de Direito, que eu sei que vossa excelência defende com grande denodo nesse, e eu me sinto orgulho de ser seu amigo, grande denodo nesse tribunal. Então, a questão que está colocada em relação ao banimento ou não é a questão da proteção do cidadão contra os azares, contra a capacidade que o mercado tem e que o interesse privado tem de suspender a ideia de que os homens é que trabalham e de continuar considerando que eles são meros instrumentos de produção, instrumento vocale. é isso que, na verdade, está em questão. Os estudos que eu fiz, eu concordei em dar esse parecer porque eu sei que a causa é digna e que a causa é nobre e que a proteção é não só dos trabalhadores da mina, é também de todos os trabalhadores brasileiros. Então, essa perspectiva é que eu adotei nesse parecer, que é a perspectiva de que nós temos que insistir na proteção dos direitos sociais e econômicos que foram consagrados na Constituição de 88. Muito obrigado. Doutor Guizzi, sem colocações, agradeço, já agora um agradecimento em conjunto a todos os expositores e desejo, como já o fiz na sexta-feira, um frugal almoço para, sem indigestão, estarmos aqui às 14 horas. Muito obrigado a todos. A TV Justiça acaba de transmitir o início desse segundo dia da audiência pública sobre os riscos e as vantagens do uso do amianto crisotila na indústria brasileira. Participam do evento cientistas, representantes da indústria, do governo e de entidades de apoio aos trabalhadores expostos ao amianto. Realizada na sala de sessões da primeira turma do STF, a audiência foi convocada pelo ministro Marco Aurélio. Ele é o relator da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada em 2007 contra uma lei paulista que proíbe o uso do amianto na produção industrial do Estado. Logo mais, às duas da tarde, a TV Justiça transmite a continuação desta audiência. Boa tarde. Boa tarde. E recomeça neste momento a audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre os riscos e as vantagens do uso do amianto na indústria brasileira. Vamos acompanhar. e convido para a exposição o Dr. David Benstein, PhD em Medicina e Tocicologia Ambiental pelo Instituto de Medicina Ambiental da Universidade de Nova York. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, seu honra. É um prazer estar aqui. Obrigada, excelência. É um grande prazer estar aqui. Acho que não preciso me entender, mas, enfim, estou aqui para falar com vocês sobre o risco à saúde de crisotila conforme a utilização atual. Então, algumas palavras sobre minha pessoa. Eu sou consultor em toxicologia. Eu estudei anteriormente física, por isso que eu entrei na área de toxicologia de inalação, porque o entendimento de aerosóis era realmente mais familiar, para mim, um tópico mais familiar durante alguns anos como toxicologista, trabalhando em vários estudos para grandes laboratórios nos últimos 15 e 20 anos, como consultor independente, trabalhando para indústrias e para vários governos em todo o mundo. Eu trabalhei para a EPA, para o NIOSH, a Comissão Europeia, também várias outras indústrias. Então, o entendimento do risco de saúde de crisotila, do amiano-crisotila, conforme ele é utilizado hoje em dia para produtos de fibra e cimento de ácido densidade. No passado, frequentemente, o amianto anfibólio, a mosita e a crocidolita eram misturados com o crisotila. Não havia nenhuma ou quase nenhuma tentativa de diferenciar a exposição a esses dois minerais completamente diferentes. Vamos examinar a diferença entre ambos. A crisotila é um material enrolado, como se fosse mica, por exemplo, a espessura de 8 angstroms, 0,8 nanômetros, em função, então, dessas restrições de limitação, elas são enroladas, elas formam, tomam a forma cilíndrica e essas fibrilas, então, se aglomeram para formar a fibra do crisotila. Então, ela foi descoberta, esses cilindros foram descobertos mais ou menos em 1995 e, naturalmente, foi por isso que estudamos e chegamos à conclusão de que ela não sofre ou não causa os mesmos efeitos que o amianto anfibólio. Então, a fibra, por exemplo, é esse o que é mesmo que eu te peguei um papel desse que os senhores têm à sua frente e enrolar. Então, essa folha, por assim dizer, se descompõe em pequenas peças e as fibras longas se fragmentam em pequenos pedaços. Na presença de ácido, essas folhas de crisotila se quebram em pequenas partículas e isso é importante porque no pulmão essas células que, vamos dizer, causam a eliminação dessas fibras, os macrófagos, criam um ambiente acídico em volta das fibras. No estômago, no trato gastrointestinal, que é extremamente ácido, a dissolução se torna cada vez mais rápida. não tira. Obrigada.